Olá, Insiders! Aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje, infelizmente, eu tenho uma pergunta um pouco desafiadora para fazer para vocês, né? Por que ainda existe tanta diferença salarial entre trabalhadores negros e brancos no Brasil? Segundo uma pesquisa, a renda média dos trabalhadores negros, que são mais da metade da população brasileira, mais precisamente 56% da população brasileira, é de R$ 1.865,00, enquanto o restante da Força de Trabalho Nacional recebe, em média, R$ 3.509,00. Isso é o que aponta a pesquisa encomendada pelo Grupo Carrefour ao Instituto Locomotiva, divulgada este ano, em 2021. Não é algo passado, é muito recente. E para bater um papo sobre esse tema, nós temos aqui um convidado muito especial. Ele se chama Rodolfo Gomes, é colunista do portal Mundo Negro, na coluna Black ID, e também é empreendedor, cofundador e CSO da PPT Goal, uma startup de apresentações, de alto impacto e vídeos interativos. Rodolfo, muito obrigado por comparecer aqui e seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Poxa, Cleiton, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. E para mim é uma honra estar aqui compartilhando alguns minutos de conversa com vocês. A gente que agradece, Rodolfo. E para começar, eu queria te fazer uma pergunta, Rodolfo. A diferença entre os salários e os cargos de negros e brancos dentro de empresas se dá por fatores históricos, bem como por preconceitos que a sociedade, ou mesmo ainda no século XXI, ainda cultiva? Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. É algo estrutural, como a gente costuma falar, o racismo estrutural, ou tem algumas outras coisas que a gente não percebeu ainda? Para mim, é uma questão de fato estrutural e muito histórica. Na verdade, o Brasil é um país colonizado por portugueses, em que a maior força de trabalho se deu com a vinda de escravos da África para cá. E essa força de trabalho foi sempre subjugada ou vista como uma raça inferior. E quando houve, no caso, tivemos todos a liberdade, não houve políticas públicas que, de fato, corrigissem todo esse problema e todo esse histórico negativo. Então, desde aquele tempo, há mais de 100 anos, na minha opinião, a gente vem lutando por... Na verdade, correndo atrás, de fato, para tentar alguma igualdade. Então, a desigualdade salarial no Brasil, ela se dá por fatores históricos, por racismo também, porque ainda é muito estrutural as questões raciais no Brasil, até mesmo de forma inconsciente. Nem todo mundo que é racista sabe que é racista. E isso, graças a Deus, de uns anos para cá, tem mudado. E a gente tem tentado, com muito trabalho e muito esforço, de muitos irmãos negros, conscientizar e trazer à tona esse assunto aí, que está bastante em pauta, principalmente agora, com as exigências de ESG nas empresas e tudo mais. Nossa, Rodolfo, é sensacional a sua fala. A gente conversou com a Ana Minuta um tempo atrás, e quando eu conversei com ela, eu acabei lembrando de várias e várias coisas, e uma delas foi, por exemplo, que a maioria das pessoas não sabe que é racista. Mas é muito engraçado que quando você anda na rua, algumas pessoas atravessam nem sim, nem sabendo o porquê, mas fazem isso, né? E a gente lida com isso de boa. A gente vai falar muito sobre esse tema hoje, a gente vai desmistificar muita coisa, e vamos levar muita educação para as pessoas que estiverem nos ouvindo e nos assistindo. Mas nós não estamos sozinhos. Nós temos outras duas pessoas aqui maravilhosas que moram no meu coração, que são meus amigos e companheiros de jornada e sócios com muito orgulho. E eu queria apresentar eles aqui para você, Rodolfo. Primeiro a Bá Rodrigues e depois o Fábio Oliveira. E aí, Bá, tudo bem? Oi, Cleiton. Oi, Rodolfo. Oi, Insider. Sejam bem-vindos a mais um episódio do InsiderCast. Eita, até engasguei aqui. Bom, primeiro que me apresentou foi o menino de Santos, São Vicente, as adjacências e das luzes, de Las Vegas particular. E temos ele também, o menino de Oz, o nosso menino de Ouro, Fábio Oliveira. Seja bem-vindo a mais um InsiderCast, que hoje, como o Cleiton falou, promete muito, principalmente para ensinar a gente aquilo que a gente ainda não sabe, né, Fá? Opa, Bá, vou aprender muito nesse episódio. O Rodolfo já deu uma introdução aqui. E a gente viu o quanto ainda a gente tem muito que evoluir nesse tema. E eu mandar um abraço também para o Cleiton. Beijo no teu coração, Cleiton. E parabéns pela sua decisão de fazer uma graduação. A gente está aqui junto com você, na torcida. De coração mesmo, você merece. Insiders, obrigado mais uma vez pela sua audiência estar aqui hoje com a gente. Rodolfo, eu peguei uma pesquisa, a mesma pesquisa que o Cleiton falou na abertura do episódio. A gente, nesse mesmo levantamento, diz que 1.630 pessoas entrevistadas de 72 cidades brasileiras afirmaram, 84% afirmaram que o Brasil é um país preconceituoso. E 76% entende que as pessoas negras são mais discriminadas no mercado de trabalho. A pergunta que eu te faço, Rodolfo, você já foi vítima de racismo no mercado de trabalho? Sim ou não? Olha, Fábio, não só de racismo, mas de todo tipo de preconceito. Eu sou PPP, preto, pobre e periférico. Eu nasci em Goianazes, e lá eu fui criado, até na minha juventude. Goianazes, para quem não sabe, fica a 30 quilômetros do centro de São Paulo. Então, é praticamente uma outra cidade. E desde o início, aos 14 anos, na busca por emprego, a maior dificuldade que eu encontrava era, antes mesmo das pessoas saberem qual era a minha cor, me julgarem por isso, era o CEP em que eu morava. Realmente, um deslocamento de duas horas para qualquer lugar, ou para qualquer polo de emprego dentro de São Paulo, para os empregadores, era algo muito ruim e muito prejudicial, porque o colaborador já chegava no trabalho cansado. Então, eu sofri o preconceito por ser pobre e morar numa região periférica. Eu, quando conseguia as entrevistas, eu sofri o preconceito por ser preto. Então, entre eu, independente da qualificação técnica, e uma pessoa branca, a escolha sempre ia para a pessoa branca. E assim eu comecei a minha carreira ali, a minha jornada, na área de vendas. Então, comecei na área de vendas aos 17 anos. E um ano depois, por volta dos 18 anos, foi que eu sofri o meu primeiro ataque explícito relacionado a racismo. Eu tinha um par, eu já era líder de vendas, a gente atuava em universidades, vendendo cartão de crédito, e ele não entendia por que a minha equipe vendia tão mais que a dele. E um dia ele se irritou, e no meio ali da faculdade, no meio do pátio da faculdade, ele me chamou, além de muitos palavrões, de seu preto. Seu preto, quem você acha que você é? Ali eu entendi que a jornada dali para frente ia ser muito difícil. Esse é o episódio mais explícito que eu me recordo, mas ao longo de toda a carreira eu sempre sofri o racismo velado, que é aquele que não é dito, ou é dito através de brincadeiras. Então sim, respondendo a sua pergunta, sim. Eu já sofri racismo e preconceito. Rodolfo, a gente abriu o episódio aqui falando, né, e comemorando a entrada do Clayton no mundo das faculdades, né, no mundo acadêmico. Queria perguntar para você se para virar esse jogo que a gente está falando aqui é necessário também resolver o problema estrutural e tornar mais acessível realmente a educação para negros. A mesma pesquisa que a gente mencionou na abertura e que o Fá trouxe na primeira pergunta traz à tona que apenas 11% da população negra concluiu o ensino superior quase o mesmo contingente que não frequentou a escola. São 8% contra 4% dos negros. Queria que você comentasse um pouquinho desses dados. E dos que foram à escola, 91% estudaram em colégio público e 89% nunca fizeram curso de idiomas enquanto 74% nunca receberam nenhuma certificação profissional. São dados muito impactantes, muito relevantes, muito altos. Como que a gente, como eu comecei a pergunta, queria terminar com a mesma pergunta. Aliás, com a mesma frase. Como a gente vira esse jogo, Rodolfo? Olha, na minha visão, sim, é fundamental investir em educação. A educação muda vidas, ela muda os jogos, mas não só a educação. Imagina que na mesma escola pública, sentada na mesma carteira, dentro da mesma sala, uma pessoa do lado da outra, uma branca e uma preta. Ainda que ali eles estejam em posições muito iguais em razão do racismo histórico e do histórico do povo preto, dificilmente, ou, na verdade, com grande facilidade, a vida daquele menino preto sentado ali na carteira daquela escola é mais difícil do que do menino branco. Ele talvez passe fome em casa, ele talvez tenha um ar desestruturado, muito em razão da cor dos seus pais, de tudo aquilo que eles sofreram. Então, não adianta dizer que só a inclusão dos pretos com as mesmas condições no ensino vai resolver o problema, porque não vai. Enquanto o branco consegue estar ali focado, prestando atenção na aula, com todo o suporte em casa, de leitura, de livros, o preto talvez não tenha as mesmas oportunidades. Mas, respondendo a sua pergunta mais diretamente, sim. A educação, ela muda o jogo eu tenho plena convicção de que foi fundamental na minha vida todo o apoio que os meus pais me deram e me incentivaram para os estudos e todo o letramento dado pela minha mãe também em relação às questões raciais e preparação para a vida dura que seria no pós-infância, sim, isso é muito importante. Obrigada. Rodolfo, a gente tinha uma pergunta aqui que na verdade é a pergunta coringa, que eu ia te pedir para você escolher o número de 0 a 10, mas cara, alguma coisa veio na minha cabeça aqui que eu queria te fazer uma pergunta no sentido de que eu queria que você contasse alguma história, porque eu acho que você deve ter algumas histórias, ligadas à sua família que te motivaram a seguir, porque eu acho que como eu me identifico um pouco com você, um pouco não, muito, a gente sabe que os nossos familiares são pessoas que sempre estão ali dando uma lição de resiliência, então eu queria que você contasse uma história para os insiders, principalmente para os insiders negros, porque muitas vezes a gente não tem referência no mercado corporativo de que realmente vai ser difícil, cara, mas se você persistir você chega lá, estudando, claro, tanto é que eu tenho hoje 34 anos e eu não desisti e eu quero sim ser graduado e depois fazer outras especializações, porque o conhecimento é fundamental, o conhecimento liberta, mas eu queria te pedir isso e também tem outra pergunta, mas aí depois eu faço essa outra pergunta, você pode contar uma história para mim? Claro, claro, com certeza, eu gosto sempre de mencionar, Cleiton, que minha grande inspiração para focar no estudo, para investir na educação, para enquanto os outros jogavam bola e eu estar em casa estudando, foi sempre a minha mãe, ela tinha só até a oitava série, mas ainda assim ela entendia que no estudo é que estava o nosso futuro, que não teria outro caminho que não estudo, então ela sempre nos incentivou, ainda que na escola pública, sempre nos incentivou a estudar, a ler muito, então em casa eu me lembro que a gente lia muito, meu pai uma vez comprou uma coleção de enciclopédias e aquilo para mim era uma grande diversão, eu lia, eu entendia, eu estudava, não tinha internet, a gente sabe que a realidade era outra naquele tempo, mas ainda assim para mim o estudo foi muito importante, a dedicação aos estudos e tudo mais, e eu digo que ela é uma grande inspiração porque ela teve uma infância muito pobre, muito difícil, ela sofreu preconceito dentro de casa, então a mãe dela era branca e racista, e ela era chamada por todos os nomes que não vale nem eu mencionar aqui, mas ela venceu esse racismo, nos letrou nesse sentido, e sempre nos incentivou a estudar, e hoje, Cleiton, minha mãe, porque eu digo que ela é uma grande inspiração para mim, quando, muito depois dos 30 anos ela foi fazer um supletivo, resolveu fazer uma faculdade, e hoje, aos 63 anos, no ano passado, perdão, no ano antes da pandemia, ela terminou a quinta pós-graduação dela, então, independente da época, independente da idade, nunca é tarde para começar a estudar, e nunca é tarde para virar o jogo, porque o jogo dela, tanto econômico, profissional, ele virou, e grandemente, no momento em que ela entendeu que o futuro dela estava nos estudos, então, se eu puder compartilhar uma história, seria essa, assim, da minha mãe, que é uma grande batalhadora e vencedora, e uma grande inspiração para mim, assim. Que legal, Adolfo. A outra pergunta eu vou deixar para a Bá fazer, porque ela também teve a mesma ideia que eu tive, a gente ficou meio curioso aí, então, vou deixar para ela. Bá, pode fazer a pergunta. Adolfo, na verdade, eu nem vou pedir para você escolher o número mesmo, eu vou te perguntar aqui direto, porque olhando muito o teu quadro aí atrás, eu queria te perguntar até para que a gente, a gente vai inspirar mais gente até o final do nosso papo, mas para que a gente comece esse momento inspiracional, qual que é o lado bom da vida para você? O lado bom da vida é fazer o que eu gosto e estar com as pessoas que eu gosto, investindo, e eu não chamo isso de dedicando, mas investindo o meu tempo para estar com eles. Eu sou pai de dois filhos, tenho 37 anos, o meu primeiro filho tem 20 anos e o meu mais novo tem seis anos. E eles são, junto com a minha esposa, os meus melhores amigos, a minha melhor companhia e, para mim, o melhor lado da minha vida é a minha família. Então, todos os momentos que a gente passa junto me alimentam muito em tudo aquilo que eu faço, em toda a dedicação, em todos os 200% que ao longo da carreira executiva eu precisei entregar para continuar ali, em todos os 200% que eu precisei para montar um negócio e conciliar a carreira executiva com o começo de um negócio, que eu não podia simplesmente me dar ao luxo de pedir demissão e começar um negócio. Então, eles sempre estiveram ao meu lado, me apoiando, me incentivando e, de fato, eles são o melhor lado da minha vida definitivamente. Rodolfo, agora eu queria explorar com você o tema criatividade. Legal. A gente fez um levantamento aqui também da mobilização empresarial pela inovação, uma pesquisa de 2019, mas ela identificou que 44% dos executivos indicam que as atividades com caráter inovador correspondem por mais de 20% do faturamento das empresas. E você é uma pessoa que respira inovação nos seus negócios, a gente tem acompanhado o quanto você tem inovado aí, não só em apresentações, mas em vídeos também, depois a gente vai falar um pouquinho mais da sua empresa. Mas você poderia dar algumas dicas de como ter uma mentalidade criativa nos negócios e servir um pouco de estímulo aqui para a gente e para os ensaios que estão ouvindo e assistindo a gente? Por favor. Muita gente acredita que inovação está ligada à tecnologia, mas não necessariamente. E muita gente precisa... As pessoas, na verdade, elas precisam parar de pensar que exige um grande investimento para inovar, exige tempo para inovar. Na minha opinião, acho que o que eu posso deixar aí dos meus aprendizados, é que a inovação está na menor das coisas. está em fazer um pedacinho do que você já faz diferente que alguém nunca fez. Atender diferente, implantar uma metodologia de atendimento diferente, de entrega diferente. A inovação está em tudo. Então, acho que ela está também... Acho que a tecnologia ela alavanca a inovação de um jeito muito poderoso, mas as pessoas precisam de... Precisam parar de pensar que precisam investir em tecnologia para inovar. E eu entendi isso muito cedo, quando comecei na carreira empreendedora, entendi que era só fazer diferente, fazer... Trazer o novo e fazer combinações. Então, para os meus negócios, eu trouxe muitas coisas de outros segmentos que eu entendia que funcionavam lá e que no meu segmento de atuação ainda não era usado. e aí era visto como uma inovação dentro do meu segmento, mas na verdade eu só fui buscar referências, fui buscar o que era feito diferente e observação. Então, eu sou muito observador e eu tento entender qual é o diferencial de cada pessoa que eu convivo. Então, na padaria, entendendo como é o atendimento, como as coisas são dispostas, principalmente porque eu fui da área de trade marketing também e eu sei que mudar um produto de prateleira para cima ou para baixo implica absurdamente em uma mudança de resultados. Então, eu acho que inovar é simplesmente fazer o novo, nada mais do que isso. Rodolfo, agora partindo mais para a temática de negócios. Como a gente falou aqui, você tem uma startup de apresentações de alto impacto e vídeos interativos e a gente viu que o consumo desses vídeos, filmes ou propagandas de televisão é a principal atividade dos brasileiros durante o período da pandemia, né? A gente ficou muito mais recluso, muito mais em casa, então a televisão que sempre foi companheira virou mais companheira ainda, né? Segundo a Nielsen, até reforçando esse dado que eu trouxe aqui, é uma pesquisa feita por eles, né? Além desses números que a gente vem mencionando aqui e desse aumento do consumo de comunicação, por que é tão importante as empresas prestarem atenção nas plataformas de comunicação? E vou acrescentar mais uma pergunta. Por que é tão importante cada vez mais a gente ter essa visibilidade negra, né? Em tela. Esse reconhecimento, a gente tem visto algumas propagandas que antes nós não veríamos, né? E até me corrija se eu estiver errado, qual que é o certo a falar? Pessoa negra ou pessoa preta? Porque às vezes isso me gera uma certa dúvida. E, inclusive, a gente tem propagandas mais, entre aspas, clichê do mundo que a gente sempre usa como exemplo, né? As propagandas de margarina. Hoje a gente vê uma propaganda de margarina com a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos, por exemplo, estrelando como exemplos de família a ser seguidos, né? E antigamente, e não tanto tempo atrás, a gente não veria. Então eu queria que você falasse da importância de tudo isso, por favor. Legal. Primeiro, explicando o preto e o negro, né? Pretos e pardos formam o conjunto dos negros. Então, não é errado dizer negro, não é errado dizer preto. O que é errado é você se referir a alguém como negro ou se referir a alguém como preto. Então, geralmente, sempre as pessoas buscam uma característica para identificar alguém. Então, aquela moça loira, aquele rapaz de óculos, mas quando é o preto, é aquele rapaz preto. a cor, e o que eu tento ensinar aos meus filhos, a cor, ela não pode ser referência e nem parâmetro para nada. Então, é essa a diferença, não é errado se referir como preto, nem errado se referir como negro, e essa é a diferença entre as duas coisas. Mas entrando na questão do mercado de vídeos, sim, eu diria que é irreversível esse crescimento do vídeo, e a migração desse vídeo que é linear, não interativo, e que você é só um agente passivo, a migração disso para o digital, levando interação. Quando a gente fala aí das plataformas de vídeo, a primeira grande delas é o YouTube, e no YouTube você não tinha limitação de tempo, então você podia subir lá um vídeo de quatro horas ou de um minuto, e as pessoas interagiam com o vídeo somente curtindo ou comentando. Esses são, na verdade, os assets de interação que aquela plataforma tem. E ela foi, não vou dizer substituída, porque é muito forte ainda, mas veio uma inovação, que foi o Instagram quando trouxe os stories. E os stories, sim, eram vídeos, imagens de vídeos e movimento, mas eles permitiam muito mais, além de comentar e curtir, eu conseguia interagir, eu conseguia passar para o próximo, eu conseguia mandar emoji, e foi o grande sucesso que a gente conhece, que é sucesso até hoje. E o Instagram foi disruptado pelo TikTok, em que os vídeos são ainda mais curtos, não necessariamente tem continuação, e apresenta um novo formato, tem muita dança, tem muita diversão, é muito divertido, e falando em interação, você consegue até fazer duo com qualquer vídeo da plataforma, eu consigo cantar com o meu cantor preferido, eu consigo atuar imitando aquele personagem que eu gosto, então, mais do que o crescimento do mercado de vídeos, o que a gente percebe é o crescimento dos movimentos de interação, as pessoas estão cansadas de simplesmente dar o play e o pause. Então, na minha visão, o mercado ele evolui para esse sentido de levar muito mais interação através do entretenimento ou mesmo do ensino e da entrega de conteúdos através de vídeos. Muito legal tudo o que você falou, Rodolfo. Vou até confessar uma coisa, eu estava uma vez procurando um fornecedor de PPT, deu uma gugada, o seu impressionante sempre aparece lá no topo do Google. Depois, conta o segredo para a gente, por favor. Eu não sou o cara da tecnologia, a PPT Go somos três sócios, eu sou o cara de estratégia, atendimento e vendas, a gente tem o Lucas, que é o meu hacker preferido, é um programador que eu costumo dizer que é o melhor do mundo e que produz todas as tecnologias junto com o time e cuida também dessa parte de SEO e de EDI. Impressionante. E a gente tem o Eric que cuida, é o nosso artista, ele faz a entrega daquilo que é belo, bonito, mágico e artístico, então a gente é dividido aí nesses três pilares, mas eu te coloco em contato com ele sim. Muito obrigado, parabéns. E a gente quer falar um pouquinho desse seu trabalho à frente da PPT Go. É uma empresa que a gente viu que está se destacando, você já falou aí um pouco dessa estratégia dos vídeos, deu aqui uma aula para a gente dos formatos, enfim. Mas, o que você faz hoje na PPT Go que brilha os seus olhos? Como você tem auxiliado os clientes a descobrirem novas oportunidades de comunicação? Legal. Falando primeiro do PowerPoint, existem outras empresas no mercado e o que a gente veio para o mercado foi para levar tecnologia para esse segmento. Então a gente tem uma entrega de fato muito diferenciada, extremamente rápida e que tem a melhor relação custo-benefício do mercado. E diferente dos PowerPoints que todo mundo está acostumado, os slides que a equipe faz realmente são como se fossem filmes, né? São slides que pessoas comuns não conseguem fazer e por isso que a gente chama de slides de alto impacto. Realmente as coisas acontecem porque por trás existe uma história, então a gente tem enquanto metodologia são cinco etapas e uma delas é a construção da história visual. Então não é só um PowerPoint bonito, é um PowerPoint que ajuda e serve de cenário para se contar uma história e de fato ao longo dos últimos anos já foram mais de 200 mil slides criados para grandes empresas e grandes clientes. A gente com muito orgulho entregou grandes convenções, entregou grandes eventos, conseguiu e contribuiu para o aporte de muitos bilhões porque as empresas nos procuram também para fazer apresentações para investidores, né? A gente treinou milhões de pessoas porque as empresas também nos procuram para fazer apresentações para treinamentos dentre muitas outras coisas que a gente faz com o PowerPoint. A gente também tem um banco de templates em que a gente entrega o slide quase pronto, né? Só com textos de marcação que você consegue baixar e você consegue mesmo editar. E temos a nossa plataforma de vídeos interativos que de fato tem uma entrega de valor aí excepcional. Inclusive a interatividade a gente costuma dizer que sim nós disruptamos e fomos inovadores nesse mercado principalmente no Brasil mas grandes empresas já entenderam o valor que isso tem e de fato o quanto isso gera engajamento. Tanto que o Netflix está repleto de conteúdos interativos, né? Começou com conteúdos infantis depois foi para os seriados juvenis o próprio Black Mirror mesmo tem um episódio que você consegue interagir e escolher qual o próximo passo que o personagem vai dar e agora tem investido até em conteúdo de mindfulness meditação cura da insônia então são episódios interativos bastante interessantes o Google recentemente também através da Android TV tem investido em conteúdos interativos então a gente vê que essa é uma grande tendência no streaming nos conteúdos de entretenimento e passa a ser também uma grande tendência dentro das empresas para você ter uma ideia hoje a gente já os nossos vídeos que a gente cria para os nossos clientes já somam mais de 100 milhões de interações então é algo que realmente as pessoas gostam tem uma taxa de abandono baixíssima e de fato a gente prevê que vai ser o futuro da indústria de vídeos com toda certeza então hoje especialmente dona Neide minha mãe aqui muito prazer você falou um pouco da sua mãe do episódio e eu queria falar que da pessoinha também que sempre me apoiou ela nunca viu o que eu faço de verdade eu trabalho com internet há muito tempo com o YouTube só que ela sempre via e falava vai lá fazer suas coisas e é muito legal poder ter o apoio dessas pessoas infelizmente eu não estou aqui comigo mas assim sobre rede de apoio sobre família cara é muito importante quando seus pais te apoiam naquilo que você quer fazer mesmo que eles não entendam eu lembro de uma frase que eles diziam muito pra mim que depois que eu saí do colegial foi o seguinte olha você não precisa se preocupar com trabalho se for pra pagar as contas de casa você vai fazer o que você quer da sua vida porque como ela diz aqui você tem um chão e você tem o que comer então você não precisa se sujeitar às coisas e pra mim isso sempre foi fundamental eu acho que sem eles eu não seria nada hoje definitivamente Cleide parabéns parabéns e parabéns a senhora por ter criado esse cara incrível que está trilhando o caminho certo enquanto a gente sabe que muitos dos nossos não tiveram a mesma base que o Cleiton teve e que eu tive e que se perderam pelo caminho infelizmente é verdade infelizmente infelizmente Rodolfo a gente é exceção e a gente às vezes não percebe isso eu lembro que quando eu conversei com a Anamita ela falou mas o Cleiton é exceção quantos amigos Cleitons vocês conhecem e aí ficou meio tipo realmente são poucos e a gente não se vê como exceção a gente quer se ver como regra porque a gente acredita que todo mundo tem que ter espaço e eu conversando com a minha mãe essa semana falando sobre família até por isso que eu puxei o assunto ela veio pra mim a família da minha mãe ela tem uma característica muito engraçada todo mundo envelhece bastante e tem um menino aqui também ah que legal o meu pug que é o chefe da empresa hoje eu estou sem o microfone aqui então acho que vai ecoar um pouquinho peço desculpas até pro edito de áudio Baca perdão Baca mas foi necessário mas assim a família da minha mãe ela tem muita longevidade as pessoas elas envelhecem e envelhecem bem e a gente conversando essa semana eu comecei a falar poxa realmente eu comecei a perceber de onde que eu vim e aí ela falou uma fala que cara me pegou de um jeito que ela falou assim eu perguntei tá mas como é que era meus parentes não estou falando da nossa história tipo minha história dela porque a gente conversa mas como é que era antes da gente e aí surgiu o assunto que tipo assim ela falou minha bisavó era escrava e aí quando eu entendi isso tipo uma pessoa foi escravizada e tem ligação direta com a minha mãe que eu tenho ligação eu percebi o quão perto foi passar por essas coisas então assim e eu já tinha estudado sobre isso só que a gente meio que quer ignorar que aconteceu esse tipo de coisa porque senão a gente meio que surta então tipo assim minha bisavó foi escrava provavelmente minha atriz avó ou minha tataravó foi escrava provavelmente a minha tris avó ou bisavó não teve chance de ser educada porque existia uma lei no Brasil que negros não poderiam ser educados provavelmente minha tris avó ou os meus tris avós ou meus bisavós nunca tiveram a chance de ter a casa própria porque existia uma lei no Brasil que os negros não poderiam ter acesso à terra como você quer que uma uma sociedade ou um grupo dentro da sua sociedade se desenvolva se as pessoas não tem direito a passar o bem mais precioso que é a casa própria para os seus herdeiros você tirar esse direito de um povo de uma população é a mesma coisa que você dizer que eles são menos que cachorros de rua porque se você não dá educação e a pessoa não tem direito a terra aonde eles vão morar então quando eu penso assim que por exemplo meus bisavós ou até mesmo meus avós dependendo da taxa etária não tinham direito a uma casa própria desculpa a palavra mas é muito foda e aí eu venho adiantando um pouco a história aqui e eu percebo que por exemplo os meus avós não tinham casa própria também e os meus pais só tiveram depois de muita luta entendeu muita luta e muita batalha e hoje eu tenho o chão e provavelmente eu sei que acho que em 5 ou no máximo 10 anos eu vou falar uma coisa que vai parecer arrogante mas desculpa gente eu sei que eu vou ser muito rico porque o que eu faço o trabalho que eu faço junto com essas outras duas pessoas que eu chamei de maravilhosas no começo é um trabalho genuíno é um trabalho que a gente faz com amor a gente quer conectar pessoas de verdade e através dessa conexão é inevitável que a gente tenha sucesso profissional e sucesso financeiro consequentemente mas mesmo depois que eu tiver esse dinheiro eu não vou abrir mão da minha casa porque eu sei como foi trabalhoso cada tijolinho pra levantar uma parede eu lembro quando eu era criança com 7 anos 8 anos eu carregava telha pra fazer o telhado da casa magrelo asmático mas tava lá ajudando então assim eu sei como é trabalhoso e como é difícil você superar as diversidades principalmente quando é estrutural como foi no nosso caso cara existe um estudo que fala o seguinte pra que as pessoas que estão abaixo da linha da miséria cheguem à classe média ou superem a linha da miséria leva-se nove gerações nessa história eu contei cinco gerações então eu não quero ser exceção eu quero que as outras pessoas também tenham a chance de superar as suas limitações que o governo nos impôs essa é a verdade o estado nos impôs isso então hoje nós estamos aqui falando sobre racismo e ainda há um grande abismo porque nós estamos falando aqui sobre como negros ganham tão pouco e aí vai vir um monte de gente falar que ah não é racismo não é isso não é aquilo e aí eu vou trazer outro questionamento que é o seguinte que eu tava pensando quando eu vi um post sobre uma empresa que não vou citar nomes mas acho que todo mundo sabe porque virou mesmo na internet onde mais de 150 colaboradores não tinha um negro na foto e aí o cara fala eu vi nossa eu vi tanto comentário assim tipo ah mas na região onde eles estavam é 10% da população ok 10% da população pega 10% de 150 pessoas pelo menos tinha que ter umas 15 ou pega 5% pelo menos tinha que ter umas 7 desculpa não tem não tem desculpa a única desculpa que eu vejo nesse sentido é o seguinte pra pessoa trabalhar naquela empresa ela precisava fazer uma qualificação que é muito difícil e como uma pessoa que há 5 gerações atrás não teve acesso à educação pode competir de igual para igual com pessoas que sempre tiveram acesso à educação é uma perspectiva impossível é cruel isso quando a gente fala de meritocracia a gente tem que falar de desigualdade de direitos a gente tem que falar sobre ser meritocrático baseado na experiência de cada indivíduo então quando eu vejo fotos como aquelas desculpa você pode falar o que for mas a realidade é uma só nós ainda vivemos o reflexo de um país que nos tratava como animais e por isso que nós estamos lutando aqui pra que essa realidade mude então nós somos sim a exceção mas nós não queremos ser exceção e nós não nos orgulhamos de ser exceção de jeito algum então Rodolfo muito obrigado por você ser essa pessoa por você ter trilhado seu caminho e eu só falei tudo isso pra chegar aqui pra falar um pouco dos seus desafios porque assim como milhares de pessoas passam desafios todos os dias você também passou você iniciou a sua trajetória com 17 e você tem mais de 17 anos na área de marketing de vendas você atuou em várias posições estratégicas em grandes companhias como por exemplo a Claro a Net a Credicar você contribuiu pro desenvolvimento das áreas de marketing em comunicação e comercial você é um amante de estratégia de marketing e comunicação você se graduou em matemática cara você desculpa a palavra você é foda porque eu fiz ciências econômicas e matemática é muito difícil é muito difícil mas Faitão eu vou te dizer que a matemática não é porque eu amava a matemática foi porque eu era muito ruim em matemática e eu entendi que eu precisava corrigir esse gap pra chegar onde eu queria chegar e o que a faculdade de matemática me ajudou ela me explicou porque que qualquer número elevado a zero é igual a um porque na escola pública só te dizem que você precisa decorar isso mas não se explica o que é verdade então eu me apaixonei pela matemática na graduação mas antes dela eu era eu era péssimo de fato tamo junto tamo junto então eu fui corrigindo esses gaps e correndo muito atrás daquilo que eu enxergava que não era bom legal então falando dos desafios especificamente sim eu esse era o meu desafio educacional então eu tinha alguns gaps pra corrigir assim como você eu tinha a visão de que eu vou chegar lá e eu preciso construir todos os passos necessários me esforçar 200% e toda a minha carreira ela foi construída dessa forma sempre trabalhando muito trabalhando muito até tarde sempre tentando inovar e fazer diferente pra que de fato o reconhecimento viesse em determinados momentos esse reconhecimento ele veio mas com um trabalho muito árduo muito além eu dei muito mais do que o meu 100% eu dei 200% pra garantir que esse reconhecimento viesse e eu trilhasse essa minha carreira então tenha sido o meu desafio profissional maior dos meus desafios pessoais além do racismo que a gente enfrenta até hoje e até dizendo não é acender socialmente profissionalmente que faz esse racismo diminuir ao longo da carreira na luta do 200% eu me embranqueci confesso eu tinha que me ver como igual a todos os brancos que me rodeavam pra não me inferiorizar e não me sentir então eu fui me embranquecendo eu só fui e em um dado momento eu entendi caraca eu preciso pegar na mão do meu povo e levar eles comigo porque porque senão sim eu vou continuar sendo só a exceção sabe então num dia e é muito engraçado assim sei lá eu chegava e até hoje eu chego no mercado eu posso estar com roupa de marca eu posso estar com um carro muito bom eu posso estar com a minha mulher branca eu posso estar com o meu filho branco falando um pouquinho um parênteses falando um pouquinho da minha família a minha família é muito plural eu vivo a diversidade dentro de casa eu sou preto a minha mulher é branca o meu filho mais velho é chinês e o meu filho mais novo ele se denomina cinza porque ele misturou preto com branco né deu cinza então então eu posso estar com todos eles é mas eu sempre vou ser perseguido por um segurança nos corredores do supermercado sempre sempre e é engraçado porque eu sempre percebi mas me calava é de uns anos pra cá isso começou a ser um motivo de revolta pra mim e eu comecei a dividir com a minha esposa que nunca tinha percebido e ela dizia meu Deus amor como pode isso meu Deus eu vou lá falar com essa segurança como pode isso e é engraçado que é tão estrutural que por vezes é a segurança como um todo uma analisou que um cara que chega num carro legal que tá vestindo uma roupa legal cara ele não precisa roubar uma garrafa de vinho sabe ele não precisa disso mas ele precisa ser perseguido porque ele é preto sim é é quase é quase não é irracional sabe é e é horrível isso e aí em determinado dia como surgiu e abrindo pra você aqui como surgiu o Black ID como surgiu esse grito é pra tentar inspirar os outros pretos né então no Black ID na coluna a gente conta a história a trajetória das pessoas pretas né pra inspirar o povo preto é pra de fato mostrar ó não é só pra você que é difícil pra esse cara também foi mas ele seguiu esse e esse e esse caminho chegou lá dá também pra você o Black ID pra mim é é a minha ferramenta de inspiração do povo preto tá ele é escrito pro povo preto é surgiu num dia eu tava com um amigo no carro é eu tava no carona nós somos abordados pela polícia veio é um policial de cada lado do lado dele o policial sorriu do meu lado ele abriu a porta e me pôs pra fora e me levou pra traseira do carro e enquanto um policial batia papo com o meu amigo branco eu era revistado na traseira do carro e eu disse meu Deus olha isso aqui não é possível e aí é eu entendi que eu precisava fazer algo pra mudar sabe é que eu precisava acordar da minha branquitude e de fato assumir a minha negritude é e fazer algo pra mudar eu posso te dizer que é é muito fundamental essas conversas e esse espaço que vocês do Insider estão entregando pra gente pra gente discutir e falar sobre isso é porque é só falando muito sim né que a gente vai conseguir acelerar e talvez consiga fazer com que não demore as nove gerações pra que essa história mude sabe então acho que falando dos meus desafios talvez eu tenha falado um pouco demais mas é isso assim esses são as minhas criações e desafios a gente se vê muito mais um na história do outro né você falou de se embranquecer eu lembro que na época da corretagem eu tinha que fazer isso entendeu até pra não ouvir piada porque eu sempre sempre não né mas a maioria dos casos eu sempre era o único negro quantas vezes eu fui confundido com segurança do plantão de vendas sendo que eu tava lá pra atender um cliente ou quantas vezes eu tava no mercado e alguém me parava pra pedir informação porque eu tava de social tipo é um funcionário do mercado nas primeiras vezes cara eu ignorava aí quando a pessoa insistia muito eu falava eu não trabalho aqui isso aí andando e a pessoa ficava cara de bunda né mas outras vezes eu então na primeira então moça eu não trabalho aqui hoje em dia já não acontece tanto isso sabe mas cara é eu acho assim um ser humano é um ser montado em hábitos a gente tem que entender que pelo menos 300 anos da nossa história foram criados hábitos que o negro era um objeto nós fomos objetificados eu vou contar uma historinha aqui rapidinha que é o seguinte você quer saber como o racismo é estrutural quando você precisar usar de referência uma pessoa pense o seguinte se você ver um cara branco na esquina você vai falar o seguinte onde fica alguma coisa ah, tô vendo aquele cara ali dobra a direita quando você vê um cara negro o que você fala? é isso entendeu? você não fala tá vendo aquele cara ali você vai falar tá vendo aquele negão ali vira ali, ó entendeu? então a gente é o diferente mesmo nós sendo nós sendo nós como a gente é o diferente mesmo sendo a maioria da população porque a gente não não se vê nos cargos de importância ainda a gente não se vê nos locais onde a gente deveria estar e tudo isso porque foi feita uma política lá atrás que eu posso até dizer aqui com todas as palavras que foi eugenista essa é a verdade entendeu? eu poderia polemizar ainda mais o assunto mas eu não quero porque é um bate-papo que a gente quer também trazer o alto astral e a informação mas cara, é isso entendeu? e a gente precisa combater isso mostrando com a informação que, peraí eu amo a minha cor eu amo a minha herança é a minha herança racial e eu não posso ser julgado por isso não e foi muito bom bater esse papo com você e agora eu não vou monopolizar o bate-papo mais Bah Rodrigues muito mesmo desculpas e é com você imagina Cleiton não tem que pedir nada de desculpa aliás eu só tenho que agradecer e por eu ter aprendido tanto vocês estão cortadinhos na tela porque a gente está dividindo aqui a tela dona Neide chega mais perto do Cleiton para eu poder ver a senhora se tem uma uma pessoa que marcou muito minha vida e com quem eu aprendi muito é essa mulher que está dividindo a tela com o Cleiton eu convivi muito de perto com ela por quase quatro anos da minha vida e eu tenho muito orgulho de sempre repetir e dizer e hoje falar publicamente que ela é praticamente a minha mãe preta como eu sempre chamei ela desde o começo é eu tenho um carinho pela história dessa mulher pela coragem que ela teve pela mulher que ela é então eu queria aproveitar também desculpa viu Rodolfo hoje o espaço e o palco é todo teu imagina mas eu queria agradecer publicamente por tudo que eu aprendi com ela e eu aprendo ainda é bom vamos voltar estou aqui já Naneide um beijo para a senhora pode chorar um beijo para a senhora eu amo muito a senhora e eu queria só vou tirar vocês rapidinho eu queria só que você deixasse agora infelizmente a gente está chegando no final Rodolfo viu como a gente ia chorar nesse episódio você falou lá no bastidor e é verdade a gente chorou já estava chorando eu aqui no no bastidor também bom queria que você deixasse um recado final eu acho que essa nossa conversa não termina aqui eu acho que a gente ainda vai se encontrar algumas vezes pelos caminhos da vida mas para esse papo de hoje eu queria que você deixasse esse recado e as suas redes sociais para quem quiser te acompanhar acompanhar PP PP to go PPT to go é isso? PPT go desculpa PPT go desculpa que a emoção tomou conta aqui no final não tem problema e é isso Rodolfo queria muito que você deixasse esse recado e as suas redes também por favor muito obrigada por fazer a gente aprender aqui eu faço esse agradecimento também em nome do FAL o FAL vai falar depois também principalmente por você ensinar a gente relembrar a gente uma coisa que a gente aprendeu num outro episódio que foi com o Ícaro Kadosh para quem não sabe é um artista uma drag queen que quando eu perguntei para ele Ícaro como eu te trato no feminino no masculino ele me disse o seguinte o gênero o artigo pouco importa desde que você me trate com respeito e amor e a tua resposta quando eu te perguntei o que que é como eu posso me referir se é preto ou negro tua resposta veio na mesma linha desde que a gente te trate com respeito com carinho pouco importa a denominação então por favor deixe teu recado e as tuas redes sociais legal eu só queria agradecer vocês o papo foi ótimo só uma hora passou assim de forma muito acelerada parece que foram só dez minutos espero ter deixado um pouquinho das minhas sementes aqui enquanto o recado assim que eu tenho a dizer é a luta está só começando né então em relação ao racismo eu não tenho dúvidas de que existe um caminho a ser trilhado e que independente da raça é muito importante a gente se propor a discutir porque só com discussão com visibilidade fora do mês né da consciência negra ao longo de todo ano e nas mais diversas vertentes da vida no profissional no pessoal no entretenimento nas artes a gente vai conseguir acelerar essa mudança e de fato trazer essa igualdade tão desejada né então eu espero de fato ter contribuído agradeço demais esse papo e essa oportunidade eu não tenho dúvidas de que a gente vai se encontrar em breve as redes sociais da PPTGO no Instagram é arroba PPTGO no LinkedIn também e o meu LinkedIn é Rodolfo Gomes da Silva tudo junto depois da barra ali vocês conseguem me encontrar também e falando da coluna né a gente está no site Mundo Negro logo na home vocês vão rolar e vai ter ali o Black ID e semanalmente a gente tem alimentado ali com histórias de pessoas pretas dos mais diversos segmentos empreendedores artistas profissionais executivos e tentado inspirar aí mais pessoas pretas a telhar os seus caminhos aí obrigado Rodolfo só o que a gente tem a fazer é te agradecer por você dividir com a gente o teu conhecimento a tua história o teu tempo a tua disponibilidade contar um pouquinho de de tudo isso e muito mais que você ainda teria pra contar pra gente e essa tua frase final aqui no teu recado final me pegou muito e acho que reflete muito o que a gente conversou aqui ao longo do episódio e a temática principal dele que é as empresas não podem lembrar assim como na questão do LGBTQIA+, eles não podem lembrar da questão racial étnica só no mês da consciência negra é uma questão que deve ser trabalhada diariamente e não levada em conta só a questão de você ganhar dinheiro com a causa não a gente mais do que isso né porque querendo ou não o dinheiro também se faz presente também é um é necessário né é uma é um fio metal né como a gente fala é mas é entender que a gente tem que lutar pela sociedade mesmo né de uma maneira mais igualitária mais humana a gente vê tanto esse esse tema aqui no Sidercast falando sobre liderança humanizada a liderança humanizada tem que transpor e pular essas barreiras esses limites de cor de pele de gênero de questão homem ou mulher vou ter que falar aqui no final do dia são seres humanos lidando com seres humanos né são pessoas lidando com pessoas não deveria existir esse tipo de coisa é pode ser piegas e entre aspas mais fácil dizer porque eu tô querendo ou não num lugar privilegiado de ser uma mulher branca loira cis com todos os privilégios né que me cabem mas eu tento ao máximo aprender a cada dia e realmente não fazer diferença entre entre ninguém disso eu também aprendi muito convivendo como eu falei agora há pouco com a minha mãe preta então é é isso gente eu queria agradecer demais 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 ao Rodolfo agradecer muito a Fernanda que tá acompanhando a gente aqui e que indicou essa pauta maravilhosa com o Rodolfo e agradecer a vocês Insiders por mais um episódio inspirador e cheio de coisas pra gente refletir Fá é com você e a gente se encontra num próximo Insidercast Oxabal obrigado por tudo obrigado Rodolfo pelo teu tempo aqui com a gente a gente sai muito melhor um pouquinho melhor né muito melhor desse episódio aqui com você a gente aprendeu demais Clayton também aprendemos muito com você com a sua história com a história da Dona Neide se é uma coisa que a gente vai fazer aqui no Insidercast é colocar cada vez mais esse tema em discussão é parte da nossa obrigação a Bá falou como privilegiados que somos mas a gente não tem que por mais que a gente seja privilegiado aí que está a nossa obrigação nossa e do Insider que está nos ouvindo de levantar essa bandeira e colocar em discussão a gente tem que trazer mais representatividade para todos os segmentos e é muito muito rico essa discussão porque a gente acaba vendo o quanto a gente é preconceituoso você começa a fazer as perguntas que você fazia no passado e o quanto você já caiu nessa armadilha porque como a gente falou aqui no episódio é coisa que já vem culturalmente enraizado na nossa sociedade e por que que a gente tem que seguir o que o que falou da nossa sociedade e não colocar um tema tão importante em discussão a gente trouxe dados tão difíceis né que é uma triste realidade a gente vive no Brasil e no mundo mas cabe a gente ter esse papel se a gente não seria que a gente é uma formiguinha ainda mas a gente vai ter esse compromisso de cada vez trazer essa informação colocar esse tema em discussão que como diz o Clayton porque a gente quer uma sociedade um mundo melhor roubando aqui a frase de Clayton Luz bom eu vou me despedindo por aqui e mandando um beijo no coração do Clayton Clayton parabéns pela sua decisão hoje é um episódio muito emblemático com muitas boas notícias e com uma discussão assim que fez a gente refletir muito e repensar e como diz o perdão da palavra vou usar essa palavra nos emocionar eu uso muito mas hoje eu vou tomar essa liberdade de usar eu me emocionei com esse episódio muito obrigado obrigado Fábio obrigado Bá Rodolfo novamente como eu disse lá no começo muito obrigado por compartilhar o seu tempo o seu conhecimento com a gente e como eu disse no bastidor eu estou fazendo uma graduação mas eu sei que todo dia aqui no InsiderCast eu estou aprendendo algo que não tem preço conversar com pessoas que tem sucesso profissional e sucesso como ser humano não tem preço eu acho que nenhum curso no mundo vai poder dar tanto conteúdo quanto o que eu tenho aqui cara como insight eu vou ter que falar para os negros agora em especial busque conhecimento conhecimento te liberta não tem como você vencer na vida sem conhecimento você pode ser lindo maravilhoso ter o corpo atlético fazer coisas opcionais sem conhecimento você não vai muito longe ou se você for vão te roubar porque você não tem conhecimento eu tenho um exemplo na minha família que é um tio meu que fez faculdade na década de 70 e ele sempre falava para mim quando eu ia visitar minha tia e tal e ele perguntava assim como é que está a escola e eu falava ah, eu estou bem e ele perguntava tá, mas você é o melhor da sua sala você está bem mas você é o melhor da sua sala e eu meio que sem jeito assim falava não, eu sou o segundo ou o terceiro aí ele falava assim você não está bem você tem que ser o melhor você tem que ser o melhor em tudo que você faz não importa e não pelos outros mas por você e o filho dele não é o meu primo hoje está na Alemanha cara, ele é um profissional eu nem sei o que ele faz para você ver como o meu primo júnior é desculpa a palavra de novo foda eu nem sei o que ele faz mas eu sei que ele é um puta profissional ele aprendeu alemão em seis meses para poder ir para lá e ele é uma pessoa que realmente é um exemplo para mim nessa área de buscar conhecimento sempre buscou conhecimento sempre estudou sempre teve condição a gente tem que entender isso também porque o meu tio fez faculdade no passado tinha um bom salário ele era um privilegiado e ele era exceção mas você aí que está me assistindo ou você que vai ouvir esse podcast depois independente da sua condição financeira independente de onde você viva ou more busque conhecimento eu acho que eu já contei essa história em algum episódio mas assim falando da minha família eu nasci num cortiço eu morei até dois anos num cortiço fui morar no morro com sete anos depois a gente conseguiu a nossa casa própria mas os meus pais sempre buscaram evoluir sempre buscaram evoluir e sempre buscaram nos dar condição para aprender outra coisa busque honrar a sua herança cultural e genética não é porque cara eu não quero ser polêmico aqui mas busque entender mais da onde que você veio do continente que você veio das histórias do continente que você veio e você vai ver que a sua herança é muito rica como o Rodolfo disse ele teve que se embranquecer eu também me embranqueci em vários aspectos principalmente o religioso hoje eu posso falar orgulhosamente que eu não sou uma pessoa branca no aspecto religioso eu sou filho de Xangô eu sou filho de Imanjá eu sou médium e eu sou umbandista e graças a Deus eu sou tudo isso porque só depois que eu entrei na Umbanda a minha vida melhorou então só depois que eu comecei a honrar meus antepassados depois que eu comecei a me conectar com a minha essência as coisas começaram a andar e uma coisa que era muito engraçada que eu sempre senti assim que eu não entendia era por que eu tenho tanta vontade de vencer meu Deus eu sou inquieto eu tenho que vencer e eu percebi isso que é pra honrar meus antepassados pra eu honrar as pessoas que se sacrificaram pra eu estar aqui hoje eu não tenho direito de reclamar eu não tenho direito de ficar com o milindre cara se for pra gravar 10 insidercasts um dia eu vou gravar sorrindo porque não é um trabalho é uma honra meus antepassados lutaram pra eu chegar até aqui então você negro lute persista persevere e busque vencer sempre não pra esfregar na cara dos outros mas por você por você mesmo pra honrar quem você é e não tenha vergonha de quem você é nunca nunca busque a sua história busque conhecer quem são seus antepassados busque conhecer da onde que você veio busque conhecer a cultura ou até mesmo a mitologia que pra alguns é mitologia e pra outros não mas busque e você verá que a nossa essência é muito rica e nós vamos continuar batendo esse papo constantemente sobre racismo sobre diferença sobre diversidade e inclusão pra alertar as pessoas que o tempo passou e a gente não quer mais isso e como o Fábio disse eu vou pegar a minha frase de volta nós no InsiderCast nós queremos um mundo melhor e o mundo melhor passa por empatia e a empatia faz o racismo acabar então muito obrigado a vocês que nos assistiram até aqui peço desculpa pela finalização longa eu falo pra caramba quando eu tô empolgado mas foi preciso gente você Insider que assistiu até aqui você já sabe que nós estamos em praticamente todas as redes sociais nós estamos no Instagram no LinkedIn arroba InsiderCast nós estamos no YouTube por onde você está nos assistindo e nós temos um canal de contato que é o contato arroba InsiderCon ponto com pra você mandar dúvidas críticas e sugestões de pauta nós somos um programa diário então toda sugestão de pauta é muito bem-vinda eu agradeço a vocês Insiders que nos assistiram até aqui e como sempre nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast tchau